Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Iana Nunes e hoje vou começar o novo investimento numa plataforma peer-to-peer, de forma regular e mensal, para trazer aqui para o canal Renda Maior. Não perca o qual é, já a seguir. Antes de mais, como é habitual, quero aproveitar e quero agradecer a todos que se encontram desse lado e que ajudam o canal Renda Maior a crescer. O meu sincero muito obrigada, desde já, pelos vossos comentários, pelo vosso apoio, por partilharem o canal com as vossas pessoas. O meu muito, mas mesmo muito, obrigada. Se ainda não são inscritos, por favor, cliquem aqui em baixo, subscrevam e façam parte deste projeto, onde eu falo de educação financeira, mas também de investimentos na realidade portuguesa. Hoje vou começar então com uma nova rúbrica, onde eu vou fazer um investimento mensal numa plataforma peer-to-peer para agregar ao meu portfólio. E vocês vão ter aqui em cima um cartão com a informação para irem para o vídeo, onde eu mostro o meu portfólio inteiro de peer-to-peer, as empresas onde invisto e também os valores. E, como eu falei nesse vídeo, estou a fazer uma reestruturação, deixando de ter algumas empresas no portfólio. E é dessa forma que surge então espaço para poder investir em novas empresas e por isso será então feito este investimento mensalmente nesta plataforma peer-to-peer portuguesa. E claro, neste momento eu uso a diversificação como uma estratégia de segurança, porque tenho de facto vários investimentos por várias plataformas peer-to-peer, desde empréstimos pessoais, empréstimos a imóveis, como também empréstimos a empresas. E com esta reestruturação, ter aqui a necessidade de preencher esta parte de empréstimos a empresas e associações. E acho que a GoParity faz todo o sentido, não só porque também é esse tipo de empréstimo, mas também porque é uma plataforma que está a dar passos e que está de facto a crescer. Durante estes últimos anos eu tenho visto de facto um crescimento constante e tenho tido aqui uma boa imagem associada à sua empresa, tendo em conta que também tem aqui um fator muito importante, que é o tipo de investimento. E nós devemos ter consciência não só dos nossos rendimentos, não só do nosso perfil de risco, mas também daquilo que faz sentido na nossa vida. E eu, sendo geógrafa de formação, também tenho alguma consciência sobre estes assuntos e por isso quero associar-me a empresas que queiram investir de forma sustentável, seja com os recursos, seja também com energias, e por isso decidi fazer então este investimento regular aqui. E queria partilhar isto convosco e tendo em conta esta situação quero também deixar aqui a oferta da GoParity, são 5€ a quem quiser fazer o primeiro registro durante os primeiros 30 dias, portanto se assim quiserem para juntar ao vosso investimento inicial podem ganhar 5€, é só clicar aqui em baixo no link que vai ficar na descrição e podem fazer este investimento com este bónus. Acho que cada um deve olhar para o seu rendimento, deve olhar para aquilo que faz sentido na sua carteira de investimentos e acho que faz todo sentido então continuar nesta parte da Peer to Peer, que representa cerca de 10% do meu património, a fazer aqui investimentos regulares. E gosto de facto de Peer to Peer tendo em conta a rentabilidade que existe e tendo em conta também a possibilidade de estarmos expostos a outro tipo de investimentos que não só bolsa de valores ou criptomoedas. E claro, neste caso vamos passar agora já para a tela do meu computador para conhecer mais sobre esta plataforma e ver também aqui a minha conta. Pois bem, já estou aqui então na tela do meu computador, como vocês podem ver estou neste caso no site da GoParity, ele mesmo vai ficar aqui em baixo também para vocês conhecerem. Neste caso, relativamente a estes projetos, eu acho que esta ideia é uma ideia muito boa para a nossa sociedade, principalmente numa sociedade portuguesa em que não há muita exposição sobre estes assuntos e como tal, investimentos que sejam eficientes no caso da água, negócios em transição, uso sustentável da terra, economia social, energia sustentável, todas as áreas que é importante e que existe impacto realmente neste momento ao fazermos investimentos que tenham empresas, que tenham este tipo de consciência. Assim, para vocês terem uma ideia, existe então aqui já 127 investidores num plano de poupança, o que é muito interessante, que é também um plano que eles têm e que vou mostrar já de seguida na plataforma. Têm aqui já alguns dados relativamente, por exemplo, 3.476 postos de trabalho criados pelos projetos, o que é muito bom. E por isso acho que é importante nós vermos este tipo de investimentos também, tendo em conta que podemos fazer o bem, estando a investir e estando a ganhar dinheiro com isso. Vocês podem ver então aqui a exposição também, têm aqui o mapa em relação à exposição e têm, por exemplo, aqui a contribuição desta empresa para poder fazer a diferença. Erradicar a pobreza, a fome, o trabalho digno, têm de facto de dizer a vida marinha. Acho que existe aqui uma consciência social que nós devemos ter, consciência social e ambiental. E estes investimentos ESG são de facto o futuro e por isso faz todo sentido eu ter uma parte do meu portfólio que tenha essa expressão. E por isso vamos então aqui já falar um pouco sobre a empresa em si. É uma fintech portuguesa e está a desenvolver-se. Eu comecei a fazer o meu primeiro investimento nesta fintech portuguesa em 2018. Fiz um pequeno investimento na altura, mas não continuei. A empresa ainda estava a crescer, ainda estava a mostrar, digamos assim, o seu desenvolvimento, o seu projeto. E como peer-to-peer existe sempre algum receio, mas neste caso, durante estes últimos anos, desde 2018, tem vindo a crescer e tem vindo a dar provas que são o suficiente para mim para ser investidora com regularidade. E portanto, nós temos aqui então agora uma ronda de investimento que foi também muito interessante e útil para a empresa. Estamos a falar de 200 mil euros para financiar a expansão ibérica. E também informo que é, neste momento, a primeira plataforma de crowdfunding para projetos de impacto ambiental e social licenciada pela nossa CMVM. E isto é muito bom, tendo em conta que este registro vai aumentar a confiança em relação a investirmos em plataformas peer-to-peer, porque estão aqui a serem supervisionadas pela CMVM, que é então a autoridade em Portugal no que se trata de investimentos. E por isso, acho que vale a pena ver aqui a continuidade e o desenvolvimento desta plataforma e é por isso que também pretendo investir na mesma. Relativamente à Agoparity, vocês também vão verificar aqui que ela tem tido aqui alguns investimentos muito interessantes, têm tido o financiamento em termos dos seus projetos de mais de 3.1 milhões de euros em áreas que vão desde o Brasil, Colômbia para o Uganda. Portanto, está espalhado em termos de projetos, não está só em Portugal. E temos também aqui algumas associações que são muito importantes para certas causas, como é o caso a vencer a autismo, onde nós temos aqui então a maneira que essas associações possam se juntar através desta plataforma para fazer os seus pedidos de crowdlending para que seja possível recorrerem à mesma e ter o seu financiamento para poder ajudar outras pessoas. Vamos passar então a conhecer aqui como é que funciona a plataforma da Agoparity para que vocês vejam também como é que é de facto investir na prática. Depois de colocar então os meus dados de acesso, eu como disse já tinha feito inicialmente um investimento em 2018, a plataforma ainda estava a dar os seus primeiros passos e por isso na altura decidi optar por outros. Agora, caso que já existem aqui condições necessárias e mais que provadas, eu estou a fazer então o reforço. E neste momento temos então aqui um portfólio de 33,81 euros. Isto é sobre o investimento que fiz. Eu tenho aqui alguns pequenos saldos ainda em carteira e neste momento os juros recebidos. Portanto, o próximo pagamento vai ser em 26 dias. Vocês têm sempre aqui uma análise dos vossos investimentos. Relativamente ao vosso impacto, eles depois vão transformando aquilo que é a vossa contribuição financeira naquilo que acaba por ser. Então, as toneladas evitadas por ano, uma árvore, por exemplo, neste caso de captura de CO2, que já consegui criar e isto vai aumentando e também vai dando aqui a consciência ambiental dos nossos investimentos, o que é muito também interessante de termos essa noção. Em relação aos meus projetos, eu em 2018 fiz um pequeno investimento na Pegões Solar, que era uma empresa que se financiou para poder colocar então painéis solares na sua empresa e tem sido pago então todos os meses, como vocês podem ver, cerca de 59 cêntimos todos os meses, neste caso com o valor mensal sempre a que ir aqui na carteira. Relativamente a este tipo de investimentos, vocês podem fazer a poupança. Todos os meses vocês podem então, para atingir os vossos objetivos financeiros, fazer aqui uma espécie de reserva financeira. Portanto, definem o montante mensal que pretendem transferir da vossa conta bancária, fazendo então débito direto e depois automaticamente é investido num portfólio de projetos diversificado e ganham os juros na Gopartia. É uma forma automática de o fazer e depois têm também aqui o autoinvestimento. Isto significa que vocês podem configurar o vosso autoinvestimento, por exemplo, clicando aqui. Vocês podem então definir quais são os vossos critérios de investimento. Neste caso, por exemplo, em termos de interest rate, de taxa de juros, vocês podem pôr 2% ou 8% e andar aqui então a mexer qual é o vosso interesse. Se eu quisesse, por exemplo, a mexer de 2% a 8%. Depois, a maturidade dos projetos. Aqui a média deles é de 4.3%. Em termos de tempo, eu posso estender para mais, se quiser mais ou menor. Vamos imaginar, por exemplo, aqui deixar 5%. E o montante que nós pretendemos investir do nosso saldo que está em carteira Goparty, o que é que vai então para este autoinvestimento? Pode ser 50%, pode ser 100%, pode ser só 30% e o mínimo é sempre pelo menos de 5€. E vocês depois podem fazer aqui a definição. Podem pôr aqui, por exemplo, sei lá, 50€, todos os meses e vão fazer assim um projeto de autoinvestimento. Têm aqui então a taxa anual bruta, ok? De 2% a 8%, o prazo, o saldo que vocês querem colocar e o máximo por projeto para que não passe então este valor. Basta aceitar e confirmar e podem fazer assim também um autoinvestimento. É uma maneira muito fácil de fazer então investimentos nesta plataforma. Caso queiram investir por vocês próprios e fazendo a vossa análise dos projetos que estão disponíveis, vocês podem então clicar em investir e vai surgir então aqui a lista dos projetos disponíveis no momento que estão para ser financiados. Normalmente o que vocês devem ver é então o rating, que significa aqui a classe de risco. Quanto mais perto do A, melhor, é menos arriscado. E como vocês podem ver, tem aqui um B- e outro B- e tem aqui um C+. Portanto, são as classes de risco que é importante analisar, ver qual é então a taxa, o prazo do investimento, quanto tempo é que vocês vão ter então o dinheiro lá investido e a prioricidade em termos de pagamento. Portanto, será aqui trimestral, aqui já é, por exemplo, mensalmente. Convém também ver aqui todas as informações, vocês clicam onde diz ver mais e podem perceber como é que tem sido então este investimento, lerem realmente, ver aqui o que é que vai impactar, neste caso a energia solar, a instalação e inovação de infraestruturas, energias renováveis e vocês podem também simular o investimento, o que faz também com que tenham uma ideia de como é que vai ser. A informação do projeto e tudo aquilo que vocês precisam de ler vai estar sempre aqui. Têm atualizações, têm a informação do promotor e acho que é muito bom vocês perceberem o que é que estão a fazer quando estão a fazer um investimento, caso vocês queiram fazer por vocês próprios, fazendo então e escolhendo os investimentos diretamente aqui na parte do investir. Voltando aqui então para a lista de projetos, se eu quisesse fazer um investimento, por exemplo, neste caso, para podermos fazer um investimento de prioricidade trimestral, tendo em conta que tenho mensal, mas para mim é meio diferente neste momento em termos de investimento, porque é para longo prazo, eu posso então clicar em investir. Aqui vocês vão poder então fazer o vosso investimento, vocês colocam aqui o valor que querem investir. Eu neste caso tenho 5,81€, mas vou fazer uma transferência mensal de 100€ para esta plataforma para poder investir e vou-vos mostrar assim que já tiver o valor disponível. Vocês podem fazer uma transferência bancária, aguardar então que a GoParty receba o vosso dinheiro para depois ficar disponível e fazerem os vossos investimentos. Eu já fiz então aqui o meu primeiro investimento, neste momento ele dá-me a indicação, caso vocês queiram, podem então ter os 5€ gratuitos no vosso primeiro investimento, basta colocar aqui este código, eu vou deixar ficar na descrição para vocês verem. O meu pessoal começa como geógrafo e por isso está assim desta forma. Eu tenho aqui informações então dos próximos passos, assim que o projeto estiver 100% financiado, o contrato vai ser emitido, ok? 2 a 3 dias, depois os juros de investimento começam a contar no dia em que o contrato é emitido e os pagamentos estão então disponíveis nos meus projetos. Se o objetivo de financiamento não for atingido e o promotor não conseguir assegurar o financiamento complementar, os seus fundos serão devolvidos, o que significa que retorna então o saldo aqui para a conta da GoParity para investirmos noutro projeto. Agora que já fiz o meu investimento, vamos ver então aqui os projetos que tenho neste momento em curso. Vocês podem ver então neste momento Descarbonizar a Colômbia 3 e Pegões Fular. Aqui está 7% de TNB e também aqui 4,5. Temos aqui então o valor, aqui foram cerca de 33,81 que está em dívida ainda por me pagarem, foram 50€ investidos na altura e neste momento temos então 65,81. Sendo que têm então 23 dias ainda para encerrarem o angariamento deste financiamento para este projeto e por isso assim que ele estiver então financiado vai começar após a emissão do contrato a fazer o pagamento dos juros. Eu espero que no próximo mês vos possa apresentar então outro investimento desta forma para que tenhamos aqui de facto conteúdo sobre plataformas peer-to-peer, nomeadamente uma plataforma que quer marcar pela diferença. Por fim, aproveito também para questionar e perguntar qual é a vossa opinião em relação à GoParity, mesmo que não sejam investidores o que é que vocês acham e se forem investidores para partilharem como tem sido a experiência de investimento porque assim vocês vão agregar conteúdo e vai ser possível poder então ter outras opiniões e poder tomar decisões mediante também aquilo que tem sido a experiência das outras pessoas. E por isso, peço-vos que deixem ficar aqui embaixo nos comentários como é que tem sido a vossa experiência e qual é a ideia que têm então desta plataforma. Da minha parte, se gostaram desta nova rúbrica e deste vídeo, vou-vos pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.